Olá, meu nome é Pablo Villasso, sou crítico-cinema e diretor do portal Cinema em Cena e hoje eu assisti ao Guardiões da Galáxia, o filme novo da Marvel, né? Aliás, é um filme sobre o qual eu não sabia absolutamente nada, não conhecia os personagens, não conhecia o universo. Me disseram, porque eu também, eu acho que eu nem cheguei a ver o trailer, mas me disseram que era um universo que depois ia se cruzar com o universo dos Vingadores e tal. E eu fui assistir ao filme, então, praticamente no escuro. E tive uma surpresa muito agradável. O filme é um filme muito... A palavra fundamental para descrever o Guardiões da Galáxia é divertido. E de certa maneira me surpreendeu, porque os filmes do universo Marvel, aliás, os filmes do super-herói de modo geral, principalmente depois de X-Men e do Batman, do Christopher Nolan, parece que os filmes de super-herói, eles acreditam que eles precisam ter algum tipo de densidade dramática, de peso. Talvez, engraçado, muitas vezes dá a impressão até de que é uma certa insegurança dos realizadores, como pelo fato de eles estarem trabalhando com o material que vem dos quadrinhos, né, então a gente sabe que tem um preconceito em relação a isso. Talvez por uma insegurança em relação justamente a essa origem do material, eles se sintam obrigados a colocar um certo peso para conferir uma importância que eles achem, que talvez as pessoas não vão atribuir, enfim, eu não sei. Mas o fato é que os filmes do super-herói, principalmente depois do X-Men, do Bryan Singer, e do Batman, do Christopher Nolan, eles têm essa densidade que muitas vezes contribui, mas outras nem tanto. O Guardiões da Galáxia é um filme que não está nem aí para ser levado a sério, de maneira nenhuma. Ele está ali, claramente, só com o objetivo de divertir, só, entre aspas, que eu acho que é um propósito extremamente nobre e válido. Mas ele não se preocupa em nenhum momento em ter esse peso dramático. Sim, existem algumas subtramas, por exemplo, de novo, não é spoiler, porque acontece logo no início da história, mas, enfim, o herói, ele perde a mãe logo na primeira cena, e aí ele sente falta dessa mãe, um outro personagem tem um problema com o pai do tio, o outro perdeu a família. Então, quer dizer, existem essas relações familiares que aliás falta até um pouco de originalidade, né, porque são sempre problemas, traumas relacionados à família, mas, fora isso, não existe, por exemplo, uma necessidade, o filme não se sente com a necessidade de usar a sua história como uma alegoria de algum dilema da vida real, como o X-Men, por exemplo, ou como o próprio Batman. E, aliás, essa leveza do Guardiões da Galáxia, ele se reflete na própria abordagem estética do filme. Quando você pega, por exemplo, Capitão América, que é um filme com a paleta dessaturada, muito carregada em cinza, o próprio filme dos Vingadores, embora seja um pouco mais colorido, se você contrapõe a esse Guardiões da Galáxia, é outro universo, porque o Guardiões da Galáxia é um filme multicolorido, é um filme com uma paleta muito forte, o design de produção, ele inverte de maneira rasgada naquela ideia de somos uma adaptação de quadrinhos, então a fantasia impera na lógica visual do filme, ao contrário dos filmes, por exemplo, dos Vingadores, como até o Homem de Ferro e o Capitão América, que tentam encontrar uma certa âncora no nosso mundo real, o Guardiões da Galáxia nem finge, nem pretende se passar nesse nosso universo. O que, aliás, é curioso, eu fico curioso para ver como eles vão, se realmente vão se cruzar esses dois universos, eu fico curioso para saber como é que vai ser essa abordagem, como é que vai poder ser feito esse cruzamento de dois universos que, em termos de tom, de atmosfera e de estética, são tão diferentes. Eu acho que vai ser um desafio curioso para o diretor que tiver que lidar com essa interseção. Como eu falei, é um filme divertido, é um filme engraçado, em todas as piadas funcionam, há certos momentos, sim, em que você percebe que eles estão se esforçando demais para fazer gracinha, em todas as piadas funcionam, mas, de modo geral, as piadas funcionam muito bem, principalmente na figura do roedor, e só de ter a figura do roedor, de um guaxinim falante, você vê que tem que ter realmente um aspecto mais fabulesco. Eu fico curioso, por exemplo, se eles resolveram adotar essa paleta do Capitão América, desaturada, realista, cinza, com esse personagem do roedor, eu acho que eu fico curioso para ver como é que fica. Mas o personagem do roedor, que é dublado pelo Bradley Cooper, funciona muito bem na maior parte do tempo, e o próprio protagonista, o Chris Pratt, ele tem uma vantagem muito grande, que é nos fazer rir, e ter uma certa leveza em relação aos dilemas que ele enfrenta, sem parecer estar rindo daquele universo. Depois, pensando sobre o filme, me ocorreu, por exemplo, poxa, sabe um cara que ficaria bom nesse papel? Seria o Joe McHale, da série Community. E, de repente, eu me dei conta que não, não seria. Porque o Joe McHale, ele pareceria o tempo todo que ele estaria rindo do filme, como se ele tivesse descolado o filme e rindo daquilo junto com a gente. E o Chris Pratt, não. Ele não está junto com o espectador rindo daquele universo. Ele está dentro do universo e, em nenhum momento, ele se coloca acima dele. Ele não tem essa postura cínica. O que faz funcionar? Justamente por ser tão absurdo, se o protagonista não levasse a sério aquele universo, pra gente seria difícil levar a sério algo que já é, como eu falei, tão incrível, tão fantasioso e tão absurdo. O design de produção do filme encanta profundamente, não só no uso das cores, mas o design dos personagens, das várias criaturas alienígenas. Pelo que eu percebi, tem um trabalho de maquiagem física mesmo. tradicional, com próteses, lentes, que é sensacional. É um filme que certamente tem que ser indicado ao Oscar de Melhor Maquiagem. As criaturas são convincentes e são maravilhosas. E é um filme, como eu falei, que é sempre muito leve. Não é um filme, por exemplo, como Capitão América, como eu já falei, que você fica, coitado, como é que ele vai resolver esse dilema pessoal? Ou, não, é um filme, por exemplo, que em nenhum momento você teme que vai acontecer alguma tragédia, que vai acabar com todo mundo. Não, você sabe. Que provavelmente vai acabar tudo bem, ou de uma maneira muito alegre. E isso eu acho que estava fazendo um pouco de falta no filme super-herói. Um filme aliás de super-herói, se eu tivesse que usar como referência, o Guardiões da Galáxia me lembrou muito mais os dois Hellboy, do Guilherme Del Toro, do que os outros filmes mais recentes da Marvel, como Thor, Capitão América, Hulk, Homem de Ferro. Eu vou escrever com mais detalhes sobre o filme, mas já de cara eu digo que eu gostei muito. E gostei de conhecer esses personagens, e confesso, estou ansioso para ver esses personagens em Novas Aventuras. Foi uma surpresa muito bacana. E é isso. Um grande abraço. Bons filmes. Bons filmes.